Música Já sabem, hoje o canal faz 2 anos, em verdade, 2 anos Tem 150 inscritos, não são poucos, não são muitos É os que há, e eu quero agradecer a todos vocês Por terem subscrito o canal, espero que gostem do nosso conteúdo E vamos ver se chegamos aos mil inscritos Este ano já não acabo, ou um ano talvez Com calma, tudo se faz Vamos só querer agradecer a todos vocês, coração Muito obrigado por me seguirem, não será só isso E era para mandar dois dinhos de abraço para todos vocês Porque não é inscrito, inscreva-se Cometa um like nos vídeos E até à próxima Beijinhos e abraços Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para o menino que nos fiz Muitos anos de vida 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 Muitos anos de vida